Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, você vai mandar o ato pro Maninho, aqui no Manos Radio Show, belezaça, 984410010, manda o ato, que hoje tem hoje, hoje no Transtornados, tá, seis da tarde vai rolar, né, escolha do ganhador, do cachecol do Mário, tá bom, Winter Edition, então, 984410010, dá tempo, pra você puxar o meu saco, né, o saco da 92, puxar o saco Transtornados, pra ver se você vai levar, o cara que melhor puxar o saco, vai levar, tá bom, vai levar o cachecol da Duil no Mário, então, quero ver, quero ver, belezaça, segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba 92 Rock Pop, segue lá, nóis, feitiço, você vai seguir também o cara que tá aqui, o cara que tá aqui, manda, ó, agora já tem um cara mandando abraço, nem começou a entrevista, já tem uma figura, mandando abraço pro meu convidado, nosso querido Reinaldo, nosso rei de Araranguá, já tá mandando um abraço pro Fernando, que tá aqui comigo, Fernando Fonseca, ele, o Fernando da Búfalo Negro, Fernando, prazer te receber, meu velho, mais uma vez, pô, mais um bom papo. Boa tarde, boa tarde, mano, é, prazer é sempre nosso, entrar aqui, nesse teu programa, que é audiência, sucesso, né, cara, e, e é uma honra pra nós, da Búfalo Negro, tá presente hoje aqui, contigo. Não, 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 sucesso é você que faz churrasco, sucesso pra mim é o cara, é o cara que manda bem na churrasca, daí esse, esse cara tem atenção pra ele. Esse tem amigos, né? É, porque daí, pô, quando, quando você tá fazendo churrascão lá, você é o centro do universo, meu velho. Claro, nessa hora, nessa hora não falta amigo. Ah, nessa hora todo mundo te ama, ô Fernando, quanto tempo já de, de barriga no, barriga na parrilha? Cara, nós estamos aí, vamos fazer cinco anos agora, de Búfalo Negro. Cinco anos, tá, de Búfalo Negro. De Búfalo Negro, é. Não, mas não, não você fazendo churrasco, né, você fazendo churrasco é mais antigo. Ah, sim, sim, eu já faço churrasco e trabalho nessa, nesse segmento de churrasqueira já há doze anos. Doze anos, tá. Isso, é. A Búfalo tem cinco anos agora e tem um baita evento, vai rolar uma parada legal. Isso, é, é um evento que gera um projeto desde o início da Búfalo. Só que a gente, inicialmente, ele pegou a pandemia, né, só abrimos a Búfalo, pegamos a pandemia na sequência. Cara, eu me lembro quando vocês abriram, cara, eu me lembro que vocês abriram lá em Araranguá. Isso. E quando eu vi a loja, eu falei assim, pô, peraí, pô, como é que Araranguá tem uma loja dessa aí, Criciúma, não? Isso. Já primeiro já deu inveja ali. Isso. Que, pô, né. É, a gente fez um, fez um negócio diferente, né, buscamos fazer um negócio diferente, trazer algo pra região que a gente via lá fora e disse, pô, no sul também temos, temos o direito de ter isso também, né. Então, a gente trouxe, buscou algumas ideias interior de São Paulo, interior de Minas, tem muitas casas de carnes e steakhouse nesse segmento e a gente veio no segmento também assim e com produtos, né. Então, a gente hoje tem um mix de produtos legais. A Búfalo Negro de hoje é a mesma de quando abriu ou não? Não, não. A Búfalo Negro teve um crescimento muito grande de quando abriu até aqui hoje. O que mudou, principalmente, no métier do negócio? Então, é, tu tens uma ideia e tu coloca ela em prática, tu vai tentar fazer dar certo. Todo empresário, ele tem uma ideia e investe porque ele tem certeza que vai dar certo. Todo empresário é teimoso, né, Fernando? Ele tem que ser, né? É, é teimoso, é corajoso demais, às vezes dá uns B.O. no caminho, mas tem que ser. Se tu não ser, não serve pra ser empresário, né? Mas teve muito problema no caminho, cara? A pandemia foi problema pra todo mundo, né? Não, a pandemia foi problema. A gente ficou bem assustado no começo, mas foi na pandemia que a gente teve um crescimento grande. Por que o pessoal começou a comprar o quê? Então, o que que acontece, mano? O pessoal era muito de, ah, eu vou aqui, vou lá, vou restaurante, vou... O dia a dia nosso é corrido, né? E na pandemia o pessoal ficou mais em casa. Então, o pessoal começou a gostar de fazer. Por quê? Eu sou churrasqueiro, mas eu faço porque eu gosto. Não faço por obrigação. Tá. Eu faço porque eu curto. Tá lá com a galera fazendo churrasco legal. Então, é... E o pessoal começou a ver que era legal isso. Fazer em casa um churrasco, né? Até a gente tava conversando agora, usar amanhã o resto do churrasco, fazer um carreteiro. Então, tem tudo isso que vai te proporcionando. E aí, como não podia sair, não podia fazer eventos, o cara recebeu um convidado lá, um casal, dois de amigos e acabava... Ficou tudo mais intimista, né? Ficou, ficou. Então, eu acho que... E o cara queria fazer uma média, uma faca bacana, um acessório legal. Isto, é. E a pandemia nos ensinou que não é só guardar dinheiro, que nós temos que aproveitar esses momentos também, né? As pessoas começaram a comprar coisas de mais qualidade, enfim, em geral, né? Estamos falando. Então, eu acredito que foi, assim, pra nós foi até uma coisa que, como eu te falei no começo, a gente se assustou, mas que depois acabou... Deu um boom pra búfalo. O boom pra búfalo foi. Então, a búfalo, nesse período aí, teve um crescimento bem... Vamos lá, quero falar do evento. Vamos lá, rolar um evento, dia... Dia quinze do sete, no sábado. Quinze do sete, sábadozão. É. Tá, já viu a previsão, solzão? Cara, a previsão é sol. Estamos otimistas que não mude, né? Mas mês de julho, geralmente, não é um mês... Não, não. É um mês mais tranquilo. É, por isso que a gente optou em fazer em julho, o nosso projeto era agosto, mas agosto sempre é um mês mais chuvoso. Também tem aquela correria dos pais, que a búfalo é a segunda data, que a búfalo mais atende clientes, por nós trabalharmos com presenças personalizadas, né? Mas você vai fazer um evento, cara, num lugar que, desde o primeiro dia, quando eu vi, eu falei, ah, velho, esse gramado aí... A gente conversou sobre isso na outra vez, né? Cara, eu falei, cara, eu falei, pô, aquele gramado ali, ele é convidativo, né? Isso, mano, e a gente fez ali o evento de inauguração, foi muito legal, né? Então, claro, vai ser mais ou menos nos mesmos moldes, só que uma coisa mais ampla agora, né? Tá, quando você tá falando, vamos lá, a gente tá falando ali também, mas quem tá ouvindo a gente em Torres não sabe onde é que é ali. Isso, é. A búfalo negro, originalmente, Araranguá. A matriz Araranguá, e nós estamos falando do evento que vai acontecer na unidade de Isara, né? Que é a nossa filial, na Praça Benincá, que fica bem na rótula da polícia rodoviária no bairro Lírico. E quando você fala praça, você fala praça, o cara imagina uma praça, mas você vai ver, é um, é um, cara, é um condomínio empresarial, né? Um condomínio empresarial, são 40 salas ali. E é bem molde norte-americana, a parada assim, né, cara? Isso, o estilo ali, o Giovanni foi muito feliz, eu falo pra ele sempre no projeto ali, cara, ele não pensou só em alugar salas, ele pensou em montar um negócio legal. Sabe que o Giovanni sempre falou que jogou bola bem, né, cara? Ele já contou a história pra ele. Cara, eu já falei pra ele, tu falou que ele ia aprender de bola, eu contei pra ele agora, não sei se ele podia contar, né? Ah, mas já começa por aí, né, cara? O Bruxo, mas o empreendimento é maravilhoso e aquele gramado ali pede, né, Fernando? Isso, isso. Quem passa na frente fica fascinado ali, né? Tem várias empresas de nome, legal. Pra quem não sabe onde é que é a Bufla, é do lado da Netflix. Do lado da Netflix, ali, né? Ah, pronto, o nosso parceiro, vai. Tem que puxar também pra eles, né? Ah, o Alanzinho é um parceiro, né, cara? Isso, isso. Já comprou um colchão, o Alan já te vendeu ou não? Não, não vendeu ainda. Como não, pô? Pô, cara. Não te vendeu? Não, pra mim não, vendeu pros amigos meus lá. Ah, eu já comprei, de verdade, pô, o melhor colchão do mundo. É, show de bola. Tá, mas vamos fazer o seguinte, nosso negócio é churrasco. O evento é dia 15, começa a que horas? O evento é dia 15, começa das 11 e vai às 5 horas da tarde. Então, são 6 horas de churrasco, né? Nesse evento nós vamos ter 5 estações de churrasco, parrídia, hambúrguer. Então, no segmento churrasco ali vamos ter, são 3 parrídia, se eu não me engano, mais hambúrguer, mais costelas e aí vários tipos de carne, né? Tudo assinado pela Búfalo ou tem convidados? Não, tem convidados. Tem convidados? Tem convidados, tem. Tá, mas vamos lá. Então, 5 parrilhas, aí vai ter o chope. Vai ter o chope, vai ter a cerveja, vai ter alguns drinks também que a gente vai servir ali. Vai rolar lá, tá? Vai, vai rolar uma bebida legal lá também, porque tu tá ali 6 horas, então tem que ter uma bebida legal aí pra pessoal, né? Quem não toma só o chope. Quero mandar um abraço aqui pra Eunice, pra só um abraço. Eunice, obrigado, tá dizendo uma ótima entrevista. Obrigado, Eunice, sempre um prazer. Meus ouvintes são os melhores. Aqui, ó, Búfalo, Búfalo Negro é top, ela tá mandando aqui. Que legal, obrigado. Muito bacana ainda, cara. Agora, senhor, quem é o teu público principal na Búfalo, Fernando? Depois a gente fala do evento de novo, vamos lá um pouquinho. Tá. Bom, meu público principal é o cara que curte aquela qualidade. Essencialmente é homem? Não necessariamente pelo fato de a gente trabalhar muito com produtos personalizados. Então, a mulher quer dar um presente pro homem, vai lá, a gente faz a personalização na hora de uma faca, de uma tábua, de um copo térmico. Eu já dei o depoimento pra você. Existe um presente que você não vai errar nunca. Se você der uma faca pra um homem, você nunca vai errar. Nunca erra. Mas nunca. O cara não precisa nem saber fazer churrasco. Sim. Ele ganha uma faca personalizada, meu velho. E aí o cara diz assim, ah, mas o cara já tem faca. Meu, eu sou um cara que eu tenho, acho que umas 60 facas. Não tem problema. Então assim, ó, tu vai colecionar, tu já começa a pegar o gosto daí de ter elas guardadinhas. Vai ter uma, duas que tu vai usar pro churrasco, como eu faço, que eu tenho as minhas lá do dia a dia. Mas as facas melhores a gente vai deixando em exposição daí, né? Fazer um grau pros amigos também é legal, né? Fazer uma média. Fazer uma média com os amigos é legal. O que dói mais? Você vê o cara pegar tua faca e raspar no espeto? Né? Ou cortar uma carne numa tábua de vidro? Cara, as duas coisas pra mim são... E tem mais uma terceira ainda. Ou é? O cara chegar no meu churrasco e mexer na minha carne. Ah, não. Esse aí, esse aí eu não tolera. Não, não, não. Não tem como. Não, não, tu não vem nem dar dica. Não, não. No máximo é dizer o ponto que tu quer. É, mais ou menos, é. E deu, né? Não te mete, né, cara? Por aí. Não, Bruxo, sabe que em todo lugar que eu vou que tem uma tábua de vidro, eu quebro e jogo fora. Não, cara, tábua de vidro é inaceitável pra churrasco, né? Não, não aceitável é pra tudo, pô. Pra tudo, é. Acaba com a faca, acaba com o fio. Acaba com tudo, fora o perigo, né? Isso mesmo. É perigoso, né, cara? Pô, tem que ser negativo direitinho. Agora, o churrasco pede uma tábua de... Uma tábua de qualidade, uma tábua com... Nos moldes que hoje a gente trabalha e indica pro cliente, nós temos... Não são todas as madeiras que são... Servem pra churrasco? Servem pra churrasco, tá? Isso fica bem claro também. Mas por quê, Fernando? Solta cheiro, gosto? Solta, tem madeiras que tem resinas, tem madeiras que são, querendo ou não, um pouco tóxica, né? A resina... Olha aqui, eu já aprendi com um amigo meu que fazia tábua também, tá? A resina da tábua é a gordura da costela. É. Ele sempre falava pra mim, mano, a tábua de churrasco tem que ter gordura de carne. E uma dica bem legal que eu posso dar até, mano, pros ouvintes é que a tábua de carne... Ah, o cara diz assim, ah, mas a tábua de carne, quando eu vou pegar, ela tá ressecada. Uma que nunca se seca perto de churrasqueira, que a madeira, ela trabalha, né? Tá. E uma dica que eu dou é sempre passar um óleo mineral na tábua. Óleozinho mineral. Óleozinho mineral, guarda ela com óleo mineral, ela tá sempre hidratada. Porque a tábua, ela precisa de uma hidratação também. E aí, ela não fica com aquele aspecto de tábua velha. Sim. Então, a tábua de carne tua vai tá sempre... Deixa... Lava ela, deixa secar o natural, no máximo passa um paninho. E aquela tábua que tá muito marcada de faca, dá pra dar uma lixadinha, né? Dá pra dar uma lixada. Eu uso uma lixa mil e duzentos, mil e quinhentos ali. Só pra dar uma... Isso, até manualmente mesmo, o cara tem uma tábua, duas, dá pra fazer manual, né? A gente usa máquinas, né? Mas o cara que vai ter uma, duas tábua, vai lá, compra uma lixinha bem fina. Só pra tirar a máquina. E passa nela, passa um óleo mineral, a tua tábua tá... Já tá zerada de novo. Já tá zerada de novo. Tá, campeão de vendas o que que é? Faca? Campeão de vendas hoje é facas. Que facas tem um valor agregado significativo também. Facas e um produto que a gente tá vendendo bastante agora também são os copos personalizados, né? Os copos térmicos, tu vê a galera na balada aí. Com um copinho cada um que seu. É, e é legal. Inclusive vou fazer um... Vou te dar um copo pra te sortear pros teus ouvintes depois aí. Aí sim, machucando. Né, bora, bora. Não, pode meter 92 FM nele daí? Bora, com certeza. Ah, agora machucou. Agora sim, apresentaço agora. E o ouvinte que ganhar pode passar lá e personalizar o nome dele ainda. Além da 92, isso mesmo. Aí, pô, primeiro que o cara vai ter um copo que eu não tenho. Já começa o ciúme aí, né, cara? O cara vai ter um copo que nem o pessoal da rádio tem. Pô, daí sim, né? Machucou o coração. Quem sabe nós mexemos no coração da turma do 92 pra fazer bastante, né? Agora me diz uma coisa, eu posso personalizar a logomarca da 92, senhor? No que eu quiser, como é que é? Sim, as nossas máquinas hoje, elas permitem que tu grave o... Posso? Dentro da logomarca que tu tens, a gente trabalha ela e faz qualquer... Qualquer tipo de logo, desenho. Mas olha aqui, tanto na faca quanto no copo. Ah, eu quero a foto do meu caminhão. Me manda a foto, o meu pessoal vai trabalhar e vai botar a foto do teu caminhão lá, do teu carro, da tua moto. Vai, é mal, mano. A gente faz qualquer... O que tiver ao nosso alcance, a gente consegue personalizar. Ah, mas tanto a faca quanto o copo? Tanto a faca quanto o copo quanto a tábua. Tá, mas a tábua também? Também, a tábua a gente personaliza. É gravação a laser, isso? Isso, são gravações a laser, né? São duas máquinas distintas, a que grava a tábua é uma e a que grava os copos e facas são outra. Ah, eu acho demais, demais. É, fica muito legal, cara. Eu acho a coisa mais linda do mundo. É que tu recebe um produto personalizado, né? Tu vai dar um presente, cara. Tu vai lá, pega uma faca ou pega uma tábua ou um copo. Tu vai dar um produto personalizado pro cara, então é muito mais gratificante pra quem recebe, né? Olha aqui, agora você ouviu aqui, só foi falar que você ia dar o copo, começaram a puxar o saco. Ah, é? Até agora não tava mandando nada, agora você falou que ia dar o copo. Quero mandar um abraço especial, olha aqui, mano, ó. A Búfalo Negro é top, mano, nós somos vizinhos da loja. Azinha, lavanderia. O show, nossos vizinhos ali. No mesmo empreendimento. Do ladinho ali? Isso, isso, no mesmo empreendimento. Cara, tem muito empreendimento legal ali, tá bacana, né? É. Mano, eu quero esse copo da Búfalo, a Júlia de Sara mandou aqui. Mano, deu fome, tábua de vidro é horrível mesmo, entrevista é verdade, pô. Tábua de vidro não devia nem existir. Não. Via ser proibida, velho. É verdade, principalmente pra churrasco, cara. Não, mas... E sabia que brota na casa das pessoas, né? Eu dou sumiço e quando eu vou tem de novo. Cara, é impressionante, é. Na minha casa tu não encontra, pode ter certeza. Ô, mano, eu quero esse copo, um abraço. Quem mandou aqui foi o querido Douglas Dal Ponte, mandou aqui Bruxaço. Um abraço, todo mundo tá querendo aqui o copo. Depois eu vou ver como é que eu vou sortear, não, eu vou sortear depois no transtornado, fazer uma zona. Faz, faz, depois tu faz o teu sorteio aí. Eu vou botar o copo da Búfalo no transtornado, tem que puxar o saco, tu gostou? Se não puxar o saco aqui, não vai levar, tá? Eita. Não vai levar. A gente já volta, eu tenho prazer de receber uma figuraça comigo aqui. Estamos divulgando o eventaço, dia 15 de julho, num sábado, começa 11 da manhã. O que evento que é? O evento é Parrilhada Búfalo Negro. Parrilhada Búfalo Negro, é isso? Isso mesmo. Vamos falar dele na volta? Claro. Fernando da Búfalo Negro aqui comigo, inspirou em você o Búfalo Negro, né? Sim. Inspirado em você, literalmente. Inspirado em mim. Ah, tá bom. O meu Instagram é Fernando Búfalo Negro. A gente já volta. Hello, Manos, Mano Dal Ponte, voltamos, o Manos Radio Show na 92. Eu quero saber de uma coisa, se você já baixou o aplicativo do Amigo Já, se não baixou, né, cara? Então, vamos lá. Tchau, tchau.